Olá, seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. O mundo está em busca de uma solução para a pandemia do novo coronavírus. Para isso, a ciência e a tecnologia são fundamentais. E aqui no Brasil, o responsável por coordenar esse trabalho de pesquisa é o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, MCTIC, Marcos Pontes, com quem eu converso agora. Obrigada pela entrevista, ministro. Bom dia para o senhor. Obrigado, obrigado pela oportunidade. É um prazer falar com vocês. Ministro, esse trabalho, o mundo inteiro está correndo atrás de uma solução para essa questão do coronavírus que preocupa a todos. E um dos objetivos é encontrar um remédio que seja eficaz. E o Brasil tem uma boa notícia que tem um remédio realmente, que é um remédio já aprovado pela Anvisa e que tem uma testagem que mostra que ele pode ser um importante componente na luta contra o coronavírus. Ministro, como que está esse trabalho, a testagem desse medicamento? O que a gente pode saber sobre esse assunto? Exato. Isso nós chamamos de reposição de drogas, reposição de medicamentos. Ou seja, nós testamos 2 mil drogas diferentes, 2 mil remédios diferentes já existentes, já estão nas farmácias, vamos dizer assim, ou seja, já passaram por todas as baterias de teste. E a partir desse teste com 2 mil drogas, isso foi feito com inteligência artificial, com modelamento matemático, com muita pesquisa inicial, isso foi feito no Laboratório Nacional de Biociências. A partir dessas daí nós identificamos 5, apenas 5 que tinham uma característica adequada para o combate ao coronavírus. Então, essas daí foram testadas em vitro, que a gente chama, ou seja, com células reais em laboratório. E dessas, uma delas se destacou, que é a nitazoxanida. Essa daí teve 94% de sucesso na redução da carga viral. Então, nós pegamos essa droga, esse remédio, nitazoxanida, e passamos para a última fase desse processo, que é o teste com pacientes, porque às vezes funciona no laboratório, mas quando pega um organismo completo, tem um resultado diferente. Então, nós passamos os testes clínicos, testes clínicos com 500 pacientes, no primeiro protocolo. Agora nós estamos iniciando um segundo protocolo, com mais 500 pacientes. Esses 500 pacientes no primeiro protocolo, ele já está acontecendo, nós já temos em torno de 200 pacientes, nós precisamos de mais 300 voluntários. Lembrando que essa é uma droga que não tem nenhum efeito colateral, ou seja, ela é usada para verminose, para rotavírus, e não tem perigo nenhum à participação, muito pelo contrário. O paciente que entrar nesse primeiro protocolo, ele precisa ter febre e o início de pneumonia, e, obviamente, testado positivo para o coronavírus. Nós temos 20 hospitais participando, que no nosso site www.mctic.gov.br tem a lista desses hospitais. Então, a pessoa que quer participar, ela vai ter todo o tratamento normal que teria, se não estivesse participando no hospital. Além disso, ele tem exames extras, além disso, ele tem esse tratamento extra, e os resultados estão sendo bastante interessantes. Certo, legal. Ministro, uma outra coisa que tem sido conversada é sobre a importância da testagem, né? Testar em massa a população. E, para isso, é preciso do reagente. E eu queria saber com o senhor como está essa pesquisa em relação a testes sem reagentes e também de um reagente nacional. Nós colocamos três prioridades no Ministério em torno desse eixo que eu chamo de ciência, como combater o vírus lá, propriamente dito. Então, a primeira prioridade nessa área é a busca da reposição de medicamentos, que eu acabei de falar a respeito da nitazoxanida. A segunda prioridade são os reagentes para testes diagnósticos, e isso é importante porque esses reagentes são importados, são caros, a demanda mundial é muito grande e falta no mercado. Então, nós desenvolvemos no Brasil, nos nossos laboratórios, um reagente nacional, e agora nós estamos investindo na ampliação, ou seja, na escala da produção desse reagente no Brasil. Esse é um tipo de teste. O outro tipo de teste é o teste sem reagente, utilizando luz e o espalhamento de frequência, de acordo com a constituição molecular da amostra, e isso a gente consegue detectar com inteligência artificial se existe ou não o coronavírus e outras doenças na amostra do paciente. A terceira prioridade é a busca por vacinas, que também estamos investindo bastante para ter vacinas desenvolvidas no Brasil. Ministro, nós estivemos juntos em Sorocaba, onde o senhor visitou uma fábrica que se readaptou, uma fábrica de eletroeletrônico que se readaptou para produzir os ventiladores pulmonares mecânicos. Eu queria saber como está esse trabalho do MCTIC em relação, junto às indústrias, para que tenha conserto de ventiladores que já estão no mercado, para que tenha mais produção, para que tenha uma produção nacional, não haja necessidade de a gente importar para cá esses ventiladores. Como está esse trabalho? Valeu, esse é um trabalho muito bonito feito pela nossa Secretaria de Empreendedorismo e Inovações. O MCTIC, pela sua natureza, ele é um grande articulador em ciência, tecnologia e inovação no país e um grande alavancador, vamos dizer assim, dessas tecnologias. Então, através da nossa secretaria, nós conversamos com diversas empresas que formaram clusters, grupos de empresas, para o desenvolvimento, para a escala da construção de ventiladores no Brasil. Lembrar que esses ventiladores, eles possuem alguns componentes importados. Primeiro, importar o ventilador inteiro é uma dificuldade grande, como a gente observou. As compras são feitas, por exemplo, na China e não são entregues. Então, com isso, fabricar ventiladores no Brasil se tornou estratégico para o país, mas ainda existe a necessidade de alguns componentes. Ok. Então, nós investimos inicialmente na pesquisa e no desenvolvimento de inovações para ventiladores completamente desenvolvidos no Brasil. E depois, nessa fase, nós estamos investindo na produção de ventiladores, ou seja, como escalar, mudar a linha de produção e escalar a produção. E também, a grande novidade é que nós temos já quatro empresas no Brasil que desenvolveram o ventilador completamente no Brasil, sem nenhuma peça importada. E nós também estamos investindo nisso para escalar essa produção. O resultado disso é que, em torno de 90 dias, né, e, obviamente, distribuído ao longo dos 90 dias, a indústria brasileira vai ser capaz de entregar 40 mil ventiladores pulmonares. Isso é muito importante para o nosso sistema de saúde e também permite uma escala em termos de exportação do país, dessas indústrias, para os países vizinhos e outros países. Nisso, nós estamos vivendo um momento novo no mundo, em que muita gente pôde trabalhar em casa, de home office. Também um momento de isolamento, em que as pessoas acessaram a telemedicina para poder tirar dúvidas, enfim, serem tratadas desse coronavírus. Então, é um momento importante em relação à internet. O Brasil está preparado? Tem internet? Como que está essa rede de computadores para atender as pessoas nesse momento? No setor de comunicações do Ministério, esse é o nosso terceiro eixo de trabalho, nós temos trabalhado com o que nós chamamos de rede MCTIC conectada. Essa rede congrega provedores, empresas de telefonia, ou seja, todos os atores desse sistema de comunicação, rádio difusores também, de forma que nós possamos assegurar uma internet estável no país, as conectividades estáveis e isso tem sido feito. Agora, além disso, existe um grande trabalho no Ministério, que nós chamamos de MCTIC Conecta Brasil. Esse é um programa gigantesco, em que nós temos o desenvolvimento ao longo dos anos, até 2022, a instalação de fibra ótica, por exemplo, são backbones, como a gente chama, você pode pensar como os lutos principais de fibra ótica, na região nordeste, na região norte e no centro-oeste. Por que a prioridade nessas áreas? Porque são as áreas que justamente têm menos conectividade e a gente sabe que quando você traz conectividade com fibra ótica, com satélite, rádio, isso muda o ecossistema de produção local e com isso nós teremos uma maior possibilidade de desenvolvimento econômico e social dessas regiões. A gente está falando aí em 77 cidades no nordeste, praticamente 80% das cidades na região norte com 10 mil quilômetros de fibra instalados nos rios e no centro-oeste o foco é a conectividade do campo para melhorar, vamos dizer assim, a produtividade do agronegócio. Então, tem muita coisa bacana chegando pela frente aí em conectividade. O governo Jair Bolsonaro, com certeza, ele vai transformar o país em telecomunicações. Isso aí pode ter certeza. Ministro, ainda falando sobre essa questão da pandemia, um outro assunto que é importante a gente falar é sobre a questão do sequenciamento do genoma, que os cientistas brasileiros estão trabalhando. Explica para o público em casa que é leigo, que não entende tão bem, por que é importante sequenciar o genoma em relação à Covid-19? Veja bem, cada vírus, aliás, tem um número astronômico, a previsão, o que o pessoal imagina, que trabalha nessa área, da quantidade de vírus, tipos de vírus diferentes no planeta Terra, é 10 elevado a 31, ou seja, 1 com 31 zeros. Eu não sei falar esse número, mas é um número realmente astronômico. Então, é importante que o país esteja preparado para as próximas pandemias. Isso significa preparar-se em termos de estrutura de ciência. Nós temos a Rede Vírus MCTIC, que é um grupo muito capaz de pesquisadores, cientistas no Brasil, que nos dá, vamos dizer assim, as diretrizes para o Ministério, onde nós devemos aplicar recursos na pesquisa. E disso, nós temos que preparar a infraestrutura para isso. Inclusive, nos últimos recursos que nós recebemos também, faz duas semanas, foram 352 milhões, parte desses recursos vão ser aplicados na construção e estudo, construção laboratório nível 3 e o estudo, e o início da construção laboratório nível 4, de segurança, biossegurança. Isso é extremamente importante para o país ter isso como infraestrutura. Além disso, é necessário ter espalhado no país, e a gente usa muitas universidades, centros de pesquisas para isso, estruturas que sejam capazes de fazer o sequenciamento genético do vírus. Por que isso? Porque o vírus, ele passando pelo organismo, sendo reproduzido pelo organismo, ele tem certas modificações, certas mutações. Então, é importante conhecer o caminho do vírus, de onde ele vem e se o sequenciamento a gente consegue fazer. Além disso, essas mutações são importantes, porque elas vão ser essenciais para o desenvolvimento de vacinas, que é um sistema mais complexo, tem um protocolo muito extenso e muito delicado, vamos chamar assim. Então, vacinas precisam desse sequenciamento, além do conhecimento e da preparação do país nessa área. Para isso, nós usamos também o nosso supercomputador, o país tem o maior supercomputador da América Latina, que fica no LNCC, o Santos Dumont, o supercomputador. Então, todos esses dados são mandados para lá, estudados, modelados, e dar como resposta o conhecimento do vírus e da patogênese, vamos dizer, o que o vírus faz no organismo. Isso nos dá aos cientistas e aos médicos a possibilidade do desenvolvimento de vacinas. Ministro, nós vemos que o governo federal investiu na questão sanitária, investimentos em hospitais, enfim, dinheiro para a saúde pública. Também teve investimento na questão do socorro econômico, dessa crise causada do coronavírus. E também tem investimento na área da tecnologia. Como que estão essas linhas de pesquisa? O investimento para essas linhas de pesquisa, para ajudarem nesse processo, no enfrentamento à pandemia? Nós tivemos, durante a pandemia, aproximadamente um bilhão de reais investidos em ciência, tecnologia e inovações. Isso foi distribuído inicialmente, 100 milhões que vieram do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Nós aplicamos, através do CNPq, 30 milhões de dólares, numa chamada conjunta com o Ministério da Saúde, que investiu 20 milhões, então, no total de 50 milhões nessa chamada, focando, principalmente, na reposição de medicamentos, no sequenciamento do vírus, em vacinas, no desenvolvimento de vacinas, e no desenvolvimento de reagentes. Além disso, nós colocamos também uma parte dessa chamada para humanas, para as ciências de humanidades e sociais. Para quê? Porque, para o estudo do isolamento, o estudo dos impactos emocionais, também, nos profissionais de saúde e nas pessoas no isolamento. Então, isso também está sendo feito. Lembrar que ciência, ela é feita por um conjunto. Então, quando a gente fala aplicação na tecnologia de saúde, envolve, aqui embaixo desse iceberg, todas as ciências básicas, todas as ciências sociais, humanidades, então, tudo isso é um conjunto. A gente tem investido dessa forma. Dos 100 milhões, 70 milhões, nós investimos através da FINEP, também, em compras de equipamento, na mudança das linhas de produção das empresas, já pensando aí em ventiladores, equipamentos de proteção individual e coletiva, etc. Depois, nós tivemos um aporte, através da FINEP, de 600 milhões, que foram colocados também para as empresas, a um juros muito baixo. Lembrar que a FINEP não é um banco, a FINEP é um órgão essencial do Ministério e do Sistema de Ciência e Tecnologia do país para fomentar a infraestrutura de pesquisa do país. Então, foram colocados 600 milhões nisso e mais 352 milhões, duas ou três semanas atrás, que foram colocados já na... Nós investimos, primeiro, na pesquisa e no desenvolvimento de inovações. E esses outros recursos, prioritariamente, foram colocados no aumento da escala de produção de reagentes, escala de produção de ventiladores, etc., no país. Então, é um dinheiro extremamente bem utilizado. Lembrar que recursos para ciência e tecnologia é um investimento que dá retorno rápido, retorno garantido. E nós temos agora o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, num trabalho que está sendo feito com o Ministério, com a indústria, com todo o setor produtivo do país, o Congresso Nacional e o Ministério da Economia, para que esse fundo seja liberado de forma que nós possamos utilizar isso como investimento para alavancar a retomada do país utilizando ciência, tecnologia e inovações. Perfeito, ministro. A conversa está ótima, mas a gente tem que ir para um pequeno intervalo. A gente volta já já. Não saia daí. Nós voltamos à nossa conversa com o ministro Marcos Pontes. Ministro, vamos continuar conversando sobre a pandemia daqui a pouquinho. Agora eu quero falar de um outro assunto com o senhor, que foi esse lançamento que teve agora no final de maio da SpaceX. Como que foi ver os colegas que estão indo agora para o espaço? Essa sua experiência, que também é pessoal, né, ministro? É, sem dúvida nenhuma. Eu fiz questão de acompanhar, fiz um live, né, assim, um ao vivo, acompanhando tanto o lançamento no sábado quanto o acoplamento na estação espacial no domingo. E eu digo que foi uma experiência muito interessante por várias razões. Primeiro, porque é um lançamento histórico, né, esse é um primeiro ponto, é um teste de uma nova espaçonave, o retorno ao voo dos Estados Unidos com as espaçonaves tripuladas. E segundo, porque eram amigos meus também, a bordo, pilotos de teste também, como eu. E nessa hora você vê a necessidade de se ter pilotos de teste para pilotar equipamentos, sejam aviões ou espaçonaves que nunca foram pilotadas, né, e essa é a nossa parte do nosso trabalho, nós somos treinados e preparados para isso. E também foi bom para matar a saudade, né, de todo o complexo da estação espacial. E lá na estação também estava o Chris, né, o Chris também é um amigo meu, que está lá como tripulante da estação. Então foi muito interessante, de forma geral isso aí. E, ministro, recentemente, a Agência Espacial Brasileira lançou aquele chamamento público para as empresas que queiram, né, fazer lançamentos a partir da base em Alcântara, no Maranhão. Qual a importância desse chamamento? É mais um passo nesse caminho que o Brasil está tomando em relação à questão do espaço? Veja bem, faz aproximadamente 30 anos que nós temos a base, né, o Centro de Lançamento de Alcântara, lá na cidade de Alcântara, e sempre com essa expectativa de, literalmente, decolar, né, o projeto. Com o governo Jair Bolsonaro, nós tivemos um apoio muito grande para que, e sem dizer que é também a minha área, eu sou oriundo do programa espacial, né, Então, nós fizemos um grande esforço que foi acompanhado pelo Congresso, pelos deputados e senadores, no primeiro estágio, vamos dizer assim, desse projeto, na retomada desse projeto, que foi a aprovação do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas com os Estados Unidos. Por que que isso é importante? Porque esse acordo, ele permite que o país lance foguetes e satélites comercialmente de qualquer país que tenha qualquer componente americano. E 80% desses foguetes e satélites do planeta tem algum componente americano. Ou seja, sem esse acordo, comercialmente seria muito difícil decolar o projeto comercial de Alcântara. Então, foi um esforço que foi feito junto ao Congresso. Eu tenho uma boa participação, né, com os deputados e senadores. Eles entendem muito a importância da ciência e tecnologia, do desenvolvimento disso no país. Então, nós conseguimos, primeiro, aprovar isso, que fazia 20 anos que estava nessa espera. Então, conseguimos aprovar. E agora, nessa segunda fase, que é esse ano, nós temos a preparação dos planos locais. Vamos dizer, como desenvolver aquela região, como desenvolver a base, para que ela possa efetivamente se tornar competitiva mundialmente e se tornar um grande atrativo de recursos para o país no setor espacial, que é um mercado gigantesco. Então, esse ano é o ano de planos. A Agência Espacial já construiu um decreto que eu assinei, junto com o Ministério da Defesa, com o Comando da Aeronáutica, para que seja instituído um grupo de estudos que vai levar em conta, vai reunir a comunidade local, vai reunir empresas e uma série de componentes, vamos dizer, stakeholders disso tudo, para construirmos juntos o plano de negócios do centro esse ano. E a partir do ano que vem, então, entra em ação a execução desse plano e, vamos dizer assim, o centro começa literalmente a decolar. Ministro, é uma ação que vai trazer investimentos para o Brasil, vai trazer dinheiro para o Brasil. Essa é a ideia, que o Programa Espacial Brasileiro tem sofrido com falta de investimentos durante basicamente toda a sua atuação. eu sempre passei por essa situação de uma forma, vendo a penúria em termos de investimentos do programa, assim como o nosso programa nuclear também. E agora, como ministro, lembrando que a política espacial e a política nuclear são competências do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, nós temos a oportunidade de colocar um foco, colocar uma prioridade nisso. E o presidente Jair Bolsonaro também congrega com essa ideia de que nós precisamos ter essas tecnologias estratégicas, ou seja, parte espacial, nuclear e segurança cibernética, ou cibernética como um todo, incentivadas e levantadas. Isso é importante para a soberania do país, é importante para o desenvolvimento econômico, social. E esse exemplo, com o Centro Espacial de Alcântara, ele vai trazer desenvolvimento para aquela região de uma forma que, para quem conhece Curru, por exemplo, na Guiana Francesa, que ali é operado pela França, o centro de lançamento, percebe quanto que um centro bem instalado, com a participação da comunidade, o que nós pretendemos fazer, empresas locais, pessoas locais sendo treinadas para trabalhar no centro, trabalhar com... O centro não é sozinho, isolado, então você tem hotéis, você tem tantas coisas que vão ser no entorno, então tudo isso vai modificar aquela região. É muito importante. Isso atrai investimentos, investimentos grandes, que vão ser coordenados entre o agente espacial e o comando da aeronáutica. E eu posso dizer o seguinte, nós temos condições excelentes de ter aqui no Brasil um centro de lançamento extremamente competitivo no mercado mundial. Ministro, agora falando sobre a questão da lei da informática. Essa lei, por que ela é importante? Ela ajuda a iniciativa privada a investir na pesquisa, na inovação? Como que é isso? A lei da informática é uma das leis de incentivo que são coordenadas pelo Ministério, pelo MCTIC, assim como a lei do bem. A lei da informática, ela reúne nessa área de TICs, tecnologia de informação e comunicação, diga-se de passagem, é um setor que tem um grande percentual do PIB, e é um setor que ele investe em ciência e tecnologia, e através dessa lei nós podemos ter, vamos chamar assim, incentivos para as empresas que investem em ciência e tecnologia. Então, isso é coordenado pelo Ministério e nós temos, através disso, a capacidade de investimento privado no setor de ciência e tecnologia, especificamente para a área de TICs, tecnologia de informação e comunicação, que alavancam outros investimentos e alavancam, de novo, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, empregos, conhecimento, tecnologia, então é uma lei extremamente importante para o país. Ministro, agora voltando a falar sobre a questão da pandemia, o Brasil e a União Europeia, os pesquisadores vão trabalhar juntos nesse combate, nessa pesquisa em relação à pandemia da Covid-19. Como que vai ser esse trabalho entre os pesquisadores daqui e os da União Europeia? Nós já temos uma relação muito grande entre 15 países, eu participo de um grupo de 15 países, são ministros de ciência e tecnologia dos países, grande parte deles são considerados países desenvolvidos, eu não gosto muito dessa categorização, mas são assim, e nós compartilhamos dados, nós compartilhamos soluções, por exemplo, nós estamos fazendo testes com a nitrazoxanida aqui, eles estão fazendo testes com outros medicamentos em outros países, nós compartilhamos os dados, então no momento que alguém descobrir um medicamento, ele já passa a informação para o outro, de forma que a gente possa se livrar de uma maneira geral nessa nossa espaçonave-terra desse vírus o mais rápido possível. Nessa relação internacional, nós também assinamos, nós temos um acordo já antigo com a União Europeia, que agora foi intensificado com a questão do Covid, nas áreas específicas do Covid, assim como nós temos a possibilidade também de entrar em outros grupos no planeta, e o Brasil, a ciência e tecnologia é o melhor diplomata que existe, isso pode ter certeza, eu já tenho feito esse trabalho, seja nos meus 700 décadas na NASA, como astronauta, e também eu sou embaixador da ONU para desenvolvimento industrial, então a gente percebe quanto que a ciência e tecnologia ela abre caminhos, coloca de lado quaisquer diferenças e conflitos e consegue fazer essa interação, essa união entre os países de uma forma muito eficiente, então eu tenho utilizado isso no governo de Jair Bolsonaro, esse meu conhecimento e reconhecimento internacional para abrir esses caminhos e levar o Brasil junto comigo, junto com a minha imagem internacional, a ter sucesso nessas relações, e agora a gente espera o desenvolvimento de remédios, desenvolvimento de outros produtos, o trabalho contínuo para se preparar para as próximas pandemias de uma forma integrada e também de vacinas, que é um trabalho que tem sido feito no planeta como um todo. Ministro, eu acho que o desejo mundial agora, todo mundo deseja, é o fim dessa pandemia, que a gente vá para um novo momento e para esse mundo pós-pandemia, qual é a função, qual é o papel da ciência e tecnologia nesse novo mundo que vai surgir a partir de agora e também como que o senhor vê o Brasil daqui para frente depois que a gente superar esse momento tão difícil? A pandemia é um momento muito difícil para o planeta como um todo e, de certa forma, redefine certos valores no planeta das pessoas e redefine até, eu diria, a parte geopolítica em termos de comércio, em termos de ciência, tecnologia, desenvolvimento, necessidades. Então, apesar da situação ser terrível como um todo, o Brasil, ele precisa se preparar e se preparar para as próximas pandemias, ou seja, seja no setor de ciência para uma resposta muito rápida no início de algum tipo de coisa como essa, a nossa capacidade de produção de remédios, vacinas, a capacidade de produção local de insumos farmacêuticos também, produção local de equipamentos para a saúde, isso é importante ressaltar, além disso, veja bem, como os países vão ter necessidades depois da pandemia, necessidades econômicas e outros tipos de necessidades de bens de consumo, nós precisamos nos preparar aqui no Brasil para que as nossas indústrias possam, entre aspas, aproveitar essa oportunidade para se colocar no mercado de uma forma mais forte, mais intensa no futuro. o Brasil pode se tornar uma potência de produção, nós temos todas as condições para transformar a nossa indústria, nós já temos um agronegócio muito forte também, utilizar os nossos recursos naturais de forma sustentável, o presidente Jair Bolsonaro tem falado muito sobre isso, e o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações é o canal, vamos dizer assim, a ferramenta para que tudo isso aconteça, nós estamos no ponto central disso, então incentivar as inovações do país, incentivar a utilização sustentável dos recursos naturais, incentivar as cadeias produtivas de forma que nós tenhamos todas as condições de atender as necessidades do planeta no pós-pandemia. Algumas potências como China e etc., que se colocaram como fábricas do planeta, vamos dizer assim, fabricam tudo no planeta, elas vão de certa forma, acho que o planeta percebeu que precisa também ter as suas produções, então, de certa forma, vai haver mais concorrência com a China e é saudável para o mercado como um todo que isso aconteça e o Brasil com certeza pode ser um protagonista do futuro em termos de produção mundial. Ministro, muito obrigada pela sua entrevista e eu desejo sorte para o Ministério e também para os cientistas brasileiros que estão nesse trabalho tão importante, nesse momento de enfrentamento ao coronavírus. Obrigado, obrigado por nos ajudar a divulgar ciência e tecnologia no país e para quem está nos assistindo mais informações em www.mcetic.gov.br ali tem as informações sobre os hospitais que estão participando, muitas oportunidades para empreendedores também, quem quiser detalhes a respeito dos testes clínicos existe um e-mail testesclinicos arroba mcetic.gov.br e um hashtag 500 voluntários já nos ajude a ajudar o país. Um grande abraço Obrigado. Tá certo, ministro. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas acesse nossas redes sociais ou baixe o ABC Play. Obrigada pela companhia e o Brasil continue em pauta aqui na TV Brasil. e o Brasil. Música Legenda Adriana Zanotto